Então, eu preciso fazer uma arte. Você sabe mexer com o Illustrator? Sim, eu sei. Illustrator, Photoshop, InDesign, Tech College, se precisar, é o que você mexer. Gente, olha essa arte. Olha essa arte, isso não é de Deus. Meninas, maravilhosa, eu monto tudo. Ai, que linda, meu Deus. Velho, eu preciso que você faça um job. Sério? Nossa, eu amo fazer job. A coisa que eu mais gosto de fazer com criação é job. Sério, esses tempos eu fiz uma logo com uma árvore. Nossa, eu tenho meu primo que quase quebrou o braço uma vez ele caiu da árvore. Inclusive, eu me machuquei hoje na academia e tá doendo o meu braço. Então, pra essa vaga, me fala uma qualidade sua. Uma qualidade? Qualidade. Será que eu falo perfeccionista, bonito, não sei. Uma qualidade? Só uma qualidade. Só uma mesmo? De preferência. Não pode ser mais? Qual seria ele? Maravilhoso. Então, eu vi seu currículo e tudo mais e eu gostei porque me falaram muito bem de você. Falaram de mim? O que que falaram de mim? Eu não vou falando alguma coisa? Me fala na minha cara. Porque se for falar alguma coisa, tem que falar pra mim. Então, aquele materato que você fez, surgiu uma alteração aqui... Alteração? Mas por que alteração? Eu fiz com tanto carinho. Vocês não gostam do trabalho que eu faço? Só falar. Sério. Só falar. Eu posso te ajudar em algum job? Porque eu gosto de ajudar. Eu gosto de ajudar as pessoas. Eu quero ajudar o mundo. Você tem alguma coisa em que eu posso te ajudar? Bom, pessoal. Então, vamos fazer uma reuniãozinha de pauta aqui bem rápido, só pra distribuir os trabalhos. Bom, primeiro a gente tem aquele trabalho do Intercom. Quem que pode fazer? Eu faço. Tá. O outro trabalho é daquela semana acadêmica do curso de publicidade. Quem faz? Eu mesma. Tá, ok. Bom, o jornalismo também tem uma pedida aqui. Esse daqui a gente pode distribuir na pauta da Kelly? Não, eu vou fazer. Eu vou fazer. Bom, então só sobrou o último aqui. Esse último é bem simples. É só um logotipo bem simples e acho que dá pra Arthur fazer. Não, não precisa. Eu faço. Manda pra mim que eu faço. Aquela peça que eu pedi tá pronta? Não, tem que arrumar a cor. E agora, fechou? Não, falta arrumar a fonte. E o prazo tá estourando. Encerrou tudo? Não, falta arrumar o brilho. Ele tá muito opaco. Não tô gostando. Gente, olha esse trabalho. Tá maravilhoso. Vou ganhar vários prêmios, vários dinheiros. Porque dinheiro é o que importa. Vou comprar várias brusinhas. E aí? Pô, gostei desse teu trabalho, hein? Não, obrigado. Igualzinho que eu vi essa semana, não sei. Não, foi eu que fiz isso aqui. Foi único e exclusivamente nisso a ideia. Ah, fala sério, cara. Não, eu que fiz isso aqui. É a minha ideia. Não. Então tá bom. E aí? Obrigado.